Esse cara aí, mano, pra captar os terrenos. Tá louco, olha aí, família. É 099. Olha a capinagem do cara, mano. Tá, cara, para de enrolar e vai. Você faz a frente. Não, mano, eu sou cagão. Vai, mano, fiz a rampa aí, ó. Você falou. Eu vou ser insano, mano. Eu vou me cadelar. Não acredito, sério? Aí, agora eu vi vantagem, mano. Você pode ver, ó, insanidade não é só pegar rabeira de caminhão, mano. Vamos ver mesmo se é bom mesmo, cara. Ó, cuidado aí, pisada. Franela tá vindo com tudo. Bora, Franela! Vai, Franela! Meu Deus do céu! Qual que foi o melhor, cara? Sai daí, então, animal. Eu acho que o Franela ganhou do índio, cara. Não, ele caiu de cara na água, viado. Sai do lodo, índio! Oi, índio. Sai do lodo, índio. Eu não quero mais. Não, velho, índio. Eu vou dar muita risada hoje. O índio pegou mais um peixe, mano. Vai, índio, come, então. Vem, ó, boquinha. Eles comem. Vai demorar pra sair o rango. Sai, gulim, velho! É meu irmão, pelo menos. Eu como! Ai, o Ronaldo vem, é! Caralho, o Franela é insano, mano! Ô, Franela, que salto insano, mano! Vem cá, em prêmio. Vem cá, em prêmio. Olha, ó. É, vai enxergar o chão. O prêmio aqui, ó. É sushi, mano. É um prêmio pra você. Como é que é que tem que fazer? Engole vivo, mano. Engole, força, engolir. Engole vivo! Engole vivo, vai levar a sua barriga. Não, vai, digo, vai. Vai estourar a minha hérnia, mano. Vivo, vivo. Engole. Engole, pô. Ah, tu matou o berço. Olha o mini. Não, você não, viado. Viaja. Vai quebrar outra perna. Ô, próximo aí. Olha o mini, vai aí, viado. Meu Deus do céu. Quebrou a sua perna. Quebrou. Você é doido, mano. Moleque do dianho. Caralho, mano. O cara só tocou com a perna quebrada, velho. Mini só tocou com a perna quebrada, velho. Ixi, agora vai dar treta. Ih, vai dar merda, família. Eu quero ver, então, seu vagabundo. Vai, Engole. Guardão, guardão. Sai, mini. Sai, mini. Ó, quero ver alguém ficar deitado ali. Vai. Vamos fazer? Já, é. Sai daí. Ó, mini, agora saiu mancando, ó. Vai, Tanso. Mancando. Onde que eu tô mancando? Aí, aí, ó. Ih, fiquei. Olha aí, espera aí. Deixa eu... Olha a minha cara, seu porra. Pode vir. Bora, Engole. Vai, tanto, vai lá. Vai, tanto, vai lá. Você tá doido, cara? Bora, tanto. Ei, quero ver virar mortal igual o Vini aí, ó. São uns bãozão mesmo. Quem já é o cara? Meu, cara. Que cadelagem. Vai, tanto, vai. Vai, bora, bora. Para de se espojar aí na rampa. É perigoso o cara resbalar aqui, cara. Tem que pegar e raspar esse liso aqui, ó. Eu já fui. Ô, Caio, vem aqui, vem aqui. Não, não é pra incentivar ninguém, ó. Olha aqui. Ô, Gordo, vai, mano. Ô, dá uma pisada, tá? Não, sério, a bicicleta pode... Aí, ó, não desliza mais. Aí, aí pode não cair. Não, mas daí que ia ser bando. Deixa que eu salto agora. Não, vai, Gordo. Eu vou saltar. Eu vou saltar agora. Ah, então vai, Gordo. Vai, vai. Vai, você quer ir, vai. Vai, Índio. Para de se espojar, mano. Vai, Índio. Sai daí agora. Ô, bota o tênis dele lá. Bota o tênis dele. Sai daí, Bogoste Taira, que você é a cadela. Ele vai te juntar aí, João. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui nesse cantinho, ó. Vem mais no cantinho. Pula na água, vai. Sai daí, mini-hater. Vamos. Acerta a rampa, homem. Meu Deus. Vamos. Acerta a rampa, homem. Que pariu, viado. Tá vivo. Tá bem? Eu tô sem óculos. Eu tenho óculos, porra. Eu vou quebrar o óculos. Ô, mano. Que pariu, velho? Ele errou a rampa, velho. Ah, mano. Errou a rampa, homem. Eu tô sem óculos, ele não enxerga a roupa. Eu não enxerga a roupa, velho. Ah, mano. Eu tava aqui, mano. Eu vi tudo. Olha só, ele enxerga duas. Ô, não fica aí, Índio. Ô, Índio, não fica aí, ó. Não fica aí. Mano, ele enxergou a rampa aqui. Ô, Índio, não fica na rampa, mano. Sai daí. Ai, meu Deus. Caralho, sai daí, mano. Sai da minha frente aí. Não fica aí, Índio. Tá doido, né? O Índio vai querer... Nossa, se é o gordinho, mano. Não, se é o gordo, mano. Não erra a rampa, porque ele tá aí, né? Meu Deus, que bosta, cara. Foi ruim o salto. Foi ruim o salto do gordo. Esse grito foi pior. Ô, mas se é o gordinho ali, cara. Tinha dado no meio do índio. E aí, na hora que... Ô, tu errou a rampa feia, homem. Caralho. Ô, mas foi uma da rampa mortal mais engraçada que teve no canal, mano. Essa família foi a rampa mais engraçada, mano, que teve, na moral. Porque todos os caras que saltaram, eles não são profissionais na rampa, tá ligado? Eu já sou profissional. Ó a merda aí, ó. Ó a merda aí, ó. Ó o índio. Meu Deus, índio. O índio não sai da água e quer levar os outros pra água, cara. Meu Deus do céu, cara. Parece um bando de bicho, cara. Meu Deus, mano. Pô, eu acho que eu tô no mato. Já fui picado até por cobra aqui, mano. Tá louco. Tô me ardendo. Vamos, Caio. Tá se enrolando ainda. Agora é tu, Caio. Tá se enrolando ainda, Caio? Eu tô, na verdade, eu tô me cagando. Ah, mano. Então vambora. Vamos fazer o churrasco. Eu não garaguei, viado. Vamos pro churrasco. Ó, ó o gordinho. Ó. Que porra foi essa, mano? Pulou sem bike, velho. Nossa, que abro gelado. Pulou sem bike. Ô, gordinho. Ô, gordinho, como é que você vai pilotar a caminhonete? Ah, o torto vai ter que virar o piloto. Ele pulou sem bike, Jônica. É muito mal demais, velho. Ô, viado, você dá na cara, mas... Pô, ele pulou sem bike no bagulho. Pô, não vamos jogar o gordinho no rio de novo. Tá louco, não. Não faz isso. Não joga barro em mim, viado. Ô, ô, ô. Que brincadeira é essa aí, cara? Ô, que brincadeira é essa aí, pesada? Puta, que barilho, velho. Tá jogando barro e não a jota. E nos dá pra... Tô jogando barro. Ó, seus atarejos. Joguem pra lá, seus animais. Ô, tão jogando barro aqui, viado. Ô, parou aí? Ô, quase me acertaram. Parou, pesada? Parou? Vocês estão ficando loucos, caralho? Para, Índio. Para, Índio, lazareto. Para, Índio. Seu sem graça. Meu Deus, mano. Vamos se divertir, velho. Olha. Você tá na canela do mínimo. Vai, pula ou não, vai? Meu Deus, me abriu. Ô, daqui a pouco vai... Nossa, se tivesse foguete 12 tiros aqui, eu tava... Para, Índio. Ó, Índio. Pega lá, vai. Tá na cara do Índio. E agora, mano? Agora, não sei. O Caio não vai saltar. Então, vamos. Gordo, me gordo. Nossa, se guarda... Ô, Raminio, que é bom na mira? Ô, gordão. Parou, pesadinha do Góis. Nossa, quase na cara do Índio. Vai lá pertinho. Desgraçado, velho. Vai lá pertinho, menino. Não dá, não dá, cadela, não. Ô, três contra um, daí é foda, né? Ó, o cadê lá do Boca, correu pra lá, ó. Parou, parou. Nossa, quase na cara do Boca. Olha lá, pegou no cara do... Ei, o Boca tá chorando. Deu na cara do Boca lá, mano. Para, viado. Falei que essa brincadeira ia dar ruim, ó. O Mini acertou de lá de longe, na cara do Boca aqui, ó. Não chore, cara. Mano, todo vídeo ele chora, mano. Ó, o Mini jogando barro aí de novo, ó. Não, mano, o Mini jogou na cara dele. Pô, era pedra o bagulho, mano. Para, ô Índio. Não, não, o que que é? Oi, vem jogando barro aqui, lazarento. Vamos fazer escultura. Sai daqui. Olha aí, é só, cara. Olha aqui, ele tá... Jogou na minha cara ainda. Olha, o Boca já tá chorando aqui. Vamos pra lá. Para, vamos pra lá. Entra lá na caçambala. Vamos lá, de pertinho. Para, cara. Olha, mano, coitado do guri, velho. Já tá chorando aqui, mano, ó. Olha lá, Jota. Olha, olha, já foi paga de novo. Entra na caçamba, mano. Tão mãe não vai te bater. Vamos. Pode andar caçamba. Minha mãe vai bater, hein, filho? Nossa, começou. Toda, começou agora. Tô apanha todo dia pelo jeito, né? Ai, meu Deus. Cara, que bagunça que tá hoje, família. Sem contar, né, mano? Tamo tudo de boa. Tamo só começando. Boca já. Para, mano. Para. Olha lá. Vai dar uma briga. Para, mano. Senão tua mãe vai te bater. Para. Estão jogando barro na caminhonete aqui. Estão jogando barro, cara. Aqui, mano. Ah, mas tá louco. Olha aí. Jogaram barro aqui. Tira aqui, ó. Para, velho. Já deu, já acertou na cara dele. Vamos pra lá. Tamo desviando do foco, mano. Mano, tamo rateando com boca de treino. Tamo rateando. Faz hora já, mano. O Pia tá chorando aqui, ó. Para, viado. Foi o Pia lá, não sei nada. Então vamos pra lá. Vamos se mudar de lugar. Não quero mais ficar aqui. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí